Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vou te passar uma receitinha deliciosa, rápida, prática de fazer com suco tangue e aquele tipo de sobremesa que chegou uma visita inesperada na sua casa, você faz rapidinho. É só misturar, colocar para gelar e está pronto. Então vamos aos nossos ingredientes. Aqui eu vou fazer de dois sabores, de morango e manga. Então para a primeira etapa do nosso primeiro creme eu vou estar utilizando duas caixinhas de creme de leite. Aqui meu creme de leite estava na geladeira, então ele está geladinho. O fato do creme de leite estar gelado facilita o processo na hora de ele estar ficando mais consistente. Meia caixinha ou latinha de leite condensado. E o suco da sua preferência. O legal dessa sobremesa, meus amores, é que você pode variar e brincar bastante. Essa primeira eu vou estar utilizando tangue morango. Agora é só a gente misturar com o auxílio de um fuê, até ficar tudo bem homogeneizado. E pronto, meus amores, a consistência é essa. Olha só, ele fica mais encorpado. Agora eu vou mudar, colocar em outro refratário e levar no freezer por uns 15 minutinhos para ele firmar mais, para a gente colocar a segunda camada por cima. Prontinho, meus amores. Agora é freezer por uns 15 minutinhos para dar aquela firmada e a gente entrar aqui com a segunda camada sabor manga. Pessoal, e aqui agora a gente vai estar fazendo a segunda camada, o nosso segundo creme. Eu vou estar utilizando mais duas caixinhas de creme de leite, a outra metade da caixinha de leite condensado, o nosso outro suco tangue, agora de sabor manga. Mais uma vez é só misturar e agregar tudo muito bem. Prontinho, pessoal, a consistência é essa. Olha só. E agora é só despejar por cima do nosso outro creme sabor morango, que já ficou gelando por 15 minutinhos no freezer e já ganhou mais consistência. Meus amores, o nosso creme sabor morango já firmou e agora é só ficar despejando delicadamente por cima do sabor manga para a gente continuar e levar no freezer. E prontinho. Agora a gente leva por mais meia horinha no freezer e depois é só conservar na geladeira. E tá pronto. Essa nossa delícia, sabor morango e manga. E claro, eu volto mostrando o resultado dessa deliciosa, fácil, rápida e prática sobremesa. Meus amores, depois de meia horinha, 50 minutinhos no freezer mais ou menos, já tá pronta a nossa sobremesa, essa nossa delícia bicolor aqui. Super fácil, rápida e prática, né? Quem quiser estar colocando no marinex quadrado ou retangular e fazer mais sabores, mais camadas, fica delicioso, eu super indico. Tá ok? Eu peguei aqui um pratinho de sobremesa para ficar mais visível para vocês, tá ok? Vamos ver como é que ficou. Olha só, consistência cremosa, gostosa. O de baixo tá mais consistente de morango e fica mais quente no freezer, né? Então é natural. Olha isso, meus amores. Que maravilha! Pense nas combinações que vocês podem fazer. Olha como ele fica super cremoso. Viu que maravilha? Vocês podem brincar, fazer com qualquer sabor de suco, combinar qualquer sabor que fica maravilhoso. E além de ser super rápido e prático, né? Fácil de fazer. Aceita? Hora da maldade agora. Vamos provar? Que delícia, meus amores. Cremoso. Doce no ponto, não fica enjoativo. Olha só que maravilha. Combinação de morango com manga ficou perfeita. E eu super indico que vocês façam. Ficou muito gostoso, sério. É irresistível e não dá vontade de parar de comer. E pro calor agora, pra esse verão que ainda estamos, né? Altas temperaturas aí. Essa beleza ideal. Fica super geladinha. Olha isso, meus amores. Meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, feita com muito amor e carinho pra vocês e por vocês. Olha só pra vocês verem agora como fica bonito. Fica aparente de visão. As duas cores aqui. Show, né? E delicioso. Pessoal, gostaram do nosso vídeo, da receitinha de hoje? Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Ative o sininho, marca opções todas. E claro, curte, comente, compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Não te custa nada e desde já sou grato a vocês. Vou ficando por aqui. Deixa o meu beijo grande e carinhoso. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo Cozinha de Edu. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.